O ministro do Trabalho está bastante animado com a nova lei trabalhista. Ronaldo Nogueira estima que sejam criados até 2 milhões de empregos em 2018 e 2019 com as mudanças nessa regulamentação de novos contratos. Muitas dessas vagas devem ser preenchidas já neste ano. Afinal de contas, a expectativa do comércio é efetivar mais empregados temporários do que nos últimos anos. Todos os anos, a Alisson contrata duas funcionárias temporárias e a funcionária que se destaca e mostra um bom desempenho pode ser contratada. Tem que conhecer, tem que ser atenciosa, tem que ter vontade. E se ela demonstrar isso, ela com certeza vai ficar guardada na memória para uma oportunidade. No Natal deste ano, o número de temporários deve ser menor do que em 2016. Apesar disso, a chance de efetivação agora chega a 86%. Todos eles já enquadrados na nova lei trabalhista. A principal mudança é que o tempo máximo de contratação dobrou. Passou de 3 meses para 180 dias. E esse período ainda pode ser prorrogado por mais 90 dias. Aquele tomador do serviço que não é a empresa temporária tem responsabilidade subsidiária sobre esse trabalhador. Ela pode eventualmente ser condenada junto com a empresa que é a empresa de trabalho temporário. Bom, mas também não dá para negar que essa reforma trabalhista era necessária e que trouxe sim mudanças positivas, tanto para os empregados quanto para os trabalhadores. Aqui no SBT Paraná nós já mostramos especialistas que apontaram essas vantagens. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre os efeitos de tantas alterações. Estes profissionais de recursos humanos se reuniram para tirar dúvidas sobre a reforma trabalhista. As tecnologias estão diferentes, a forma de trabalho mudou, isso num contexto internacional. Então muitas regras, acredito, que estão obsoletas no judiciário. Então, do meu ponto de vista, vai ser benéfico, claro, dadas proporções que devem ser com muita cautela. A preocupação deles não é à toa. Afinal, mais de 100 pontos da consolidação das leis do trabalho foram alterados. O RH com certeza vai ter muito trabalho para se adaptar a ela, mas ela prevê o resguardo de todos os direitos previstos na CLT. A reforma permite, por exemplo, que as empresas contratem um funcionário para trabalhar esporadicamente e paguem a ele apenas pelo período em que ele prestou serviços. Para este advogado trabalhista, a ideia é boa, mas na prática... Eu temo pela qualidade dos serviços, eu temo pela forma como o trabalhador vai ser tratado. E isso, sem contar que os salários, se não menores, eu não vejo e não chamo de reforma. Eu penso num desmonte. Bom, além de perder alguns direitos, alguns especialistas acreditam que os serviços também podem perder qualidade. Um levantamento feito pelo DIES em 2015 aponta que a cada 10 acidentes de trabalho, 8 ocorrem com empresas terceirizadas. A partir de agora, é possível terceirizar qualquer tipo de função. Os críticos da reforma acreditam que isso possa tornar os serviços precários. Outro ponto que gera debate é o fim da contribuição sindical. Ele excluiu a possibilidade dos sindicatos receberem a contribuição sindical, o que eu concordo. Ocorre que o sindicato dos empresários, dos empregadores, não sofreu essa limitação. Ele continua recebendo das empresas, de forma obrigatória, as contribuições. São dois pesos e duas medidas. Na opinião do advogado, a reforma deve provocar uma mudança de comportamento nos trabalhadores. É preciso que o trabalhador participe da vida sindical. Nós fizemos um novo momento, um momento em que, diferentemente do passado, onde as pessoas tinham receio de olhar para a figura sindical, agora não. Agora nós temos que participar. É só assim que será possível. Força nas negociações sindicais, boa fé e bons acordos coletivos. O governo federal já está tentando dar um jeitinho de dar uma ajustada em muitos pontos polêmicos da reforma. Nesta semana, inclusive, chegou ao Congresso a medida provisória com algumas propostas de ajustes. Os deputados e também os senadores apresentaram quase 700 emendas para modificar essa MP. Uma delas, inclusive, que era a volta da contribuição sindical obrigatória pelos próximos dois anos. Aí o que fica para a gente aí é que o bom senso impere os políticos e governo não queiram reformar o que acabou de ser reformado, né?